E segue com mais ofertas para vocês aqui na Sucesso Automóveis, Tony, como é que vai? Tudo bom? Tranquilão. Vamos lá para as ofertas de hoje? Vamos lá. Começa com o primeiro carro lá no canto, olha só. Força Sedan. Força, muito bem. Isso, um Força Sedan 2009-2010, um carro completo, menos vidro elétrico. Um carro muito novo, vamos fazer esse carro na semana, R$ 27.900. Golf 95 com ar e direção hidráulica. Esse carro na semana por apenas R$ 11.900. Golf 96, vinho, raridade. Esse carro tem vidro elétrico, trava e alarme, roda de liga. Vamos fazer esse carro na semana, R$ 12.500. Golf Prata AP 1.6 com trava e alarme, roda de liga. Carro muito novo também, R$ 11.900. São Audi 04, carro muito novo, apenas 65 mil km rodado. Está de zero. Esse carro, vamos fazer ele na semana, R$ 33.900. Estrada 08, carro é Adventure, completíssimo, com Bluetooth, cartão de memória, USB. Vamos fazer esse carro na semana, R$ 28.900. O G5 2010 com trava e alarme, carro muito novo também, R$ 27.900. Palio 0607, carro muito novo, com ar-condicionado, trava e alarme. Estado de zero também, vamos fazer esse carro na semana, R$ 21.900. Temos um Fiat Uno 96, completo, muito novo, vamos fazer esse carro na semana, R$ 12.000. Gol 1.0, quatro portas, vermelho, R$ 2.002, menos ar-condicionado. Vamos fazer esse carro na semana, R$ 17.900. Muito bem, para falar com o Tony, liga agora, é a operadora 33, Tony? 3, 2, 7, 2, 3, 9, 6, 1. Ou pelo celular, né, Tony? 8, 8, 9, 1, 0, 1, 0, 2. Só lembrando que trabalhamos com financiamento e refinanciamento também, com as melhores taxas do mercado. Muito bem, obrigado a você, Tony, uma ótima tarde, bons negócios, tá bom? Pra nós. Final do TV Car, eu volto amanhã trazendo para vocês mais ofertas. Lembre-se do nosso site www.programatvk.com.br. Então, compromisso está marcado. Amanhã, logo após o balanço geral, nós voltamos mais uma vez trazendo para vocês mais ofertas de todo o leste de Minas Gerais. Legal? Obrigado a você pela audiência, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, e Deus possa abençoar e prosperar sempre na sua vida, como tem feito na minha. Beijo no coração, ótima tarde, até amanhã. Tchau, pessoal, obrigado.